Se inscreva-se no canal Edivaldo do canal Ir, deixe seu joinha e compartilhe. Pintou, mas tô pintando o clima Entre você e eu, sei que meu coração Não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar a aliança Seu nome engravado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa nota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu, sei que meu coração É policial, mas ele me prendeu Já que tô preso, deixa eu ser culpado Roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar a aliança Quero ser coordenado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Cante amar e morrer do seu lado Eu não me engano, vivo 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 Eu não me engano, vivo